O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O índice de assaltos, ou seja, roubo mediante ameaça realizados em TAPES, tem deixado em alerta os órgãos de segurança pública e privada. Somente entre os dias 1º e 9 de junho, seis assaltos foram contabilizados. Na quinta-feira, dia 1º, uma loja de calçados foi assaltada. No dia seguinte, uma fruteira. Já no dia 6, a agência dos Correios foi o alvo. No dia seguinte, uma padaria no Balneário Rebelo e um bar na rua Borges de Medeiros. Já no dia 8, uma locadora de vídeo. Todos esses crimes foram contabilizados pela nossa redação e ocorreram geralmente no fim da tarde, na área central, por uma dupla que utiliza motos e até mesmo carros. A Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram ações visando localizar os criminosos e reduzir os índices. Duas operações avante foram realizadas no município pela Brigada Militar, todas no horário comercial dentro deste período. Veículos recolhidos, pessoas abordadas e identificadas. Ao menos um homem com documento falso foi preso. Já a Polícia Civil realizou ações em pontos específicos e identificou os suspeitos. Mas o que fundamentalmente ajudará o trabalho das polícias é a colaboração da comunidade, seja denunciando os crimes ocorridos ou, então, ajudando a identificar os criminosos. A colaboração pode ser espontânea e sigilosa, apenas com uma ligação telefônica para a Polícia Civil através do número 3672-1100 ou pelo WhatsApp celular da Brigada Militar no número 998729795. Por este canal, uma moto usada em alguns assaltos foi encontrada por policiais militares em uma casa na Rua Mauá durante esta semana. Música Música Música